Fala galera, vocês estão de botão de voca, eu sou o D18, começamos mais um MPK de FIFA Mobile, sem camisa Vou tá pegando o zagueirão Lacelles aqui no evento do FIFA Mobile 19, novo evento aqui, observação Cala a boca, esse evento tá muito alto e vou pegar o Lacelles zagueirão agora Eu queria pegar aquele 89, Bendoker, lá volante, o Bernat, PE, atacante, ponta esquerda, mas O zagueirão vai ser bom lá, ele já é titular, viu, o cara é bom Ah, esses dois aqui 80 não me interessam não, só de 82 pra cima Vamos ver qual que tem mais aqui Cachorra é o diabo A minha cachorra é filhote, aí se me desculpe mais é foda, essa cachorra fica chorando Cachorra é filhote, fica chorando demais Pacote de observação, jogadores atualizados Cai a internet Daqui um dia no canal vai ter desafios, hein Cheirar sal, deixar tijolo, ferro cair no pé Dar um tapa no ferro quente, vai ser algumas coisas que eu vou fazer no canal E se tiver inscrito e vendo, compartilhando o vídeo Tentando pra cá Tentando Ah tá boa, pô Ah O projeto não nada não, menino.